Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal, Sol no Quintal, seja muito bem-vindo, feliz ano novo! O vídeo de hoje é mais um vídeo café no quintal, e agora, na canequinha do chá, não é bem café nosso, não não durmo, já expliquei para vocês no outro vídeo. Então, vamos lá, respondendo algumas perguntas que as pessoas mandaram através do Instagram, para a gente conversar aqui. A primeira pergunta é da Jaluzi, ela pergunta-se para mim, as sugestões de passeios para a Flip, lembra? Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer um vídeo dando dicas da Flip. Bom, a Flip, ela é um evento altamente elitista. A Paraty fica carésimo, fica lotado, é uma delícia, mas é tudo pela hora da morte, eu acho assim que Deus me livre. Mas vale a pena, se você fizer um planejamento, e tem algumas opções de hospedagem que são muito em conta. Se você passar para o outro lado, fora do centro histórico, tem lugar para você comer um pouco mais barato. Tem camping para você ficar, até mesmo casa das pessoas, as pessoas alugam o quarto. Na última Flip, eu fiquei na casa da dona Tereza, que é uma figura, dona Tereza é costureira, arrumou um macacão para mim, fez bainho no macacão para mim. Fiquei até no quarto dela, se disponibilizou, fez bolinho, me tratou assim. Aí eu carreguei a sogra do Rafa, o Tati, para lá também, Rafael e Mário ficaram também hospedados, a gente fez uma festa na casa da dona Tereza. Bom, é um bem conta para ficar. Então, tudo isso aí viabiliza, mas se você tiver que conhecer Paraty fora da Flip, você vai aproveitar bem mais. Existem praias belíssimas perto, passeios de traineira, ilhas para você conhecer. Uma das praias que ficam muito perto ali de Paraty é Trindade, que é incrível. Você anda descalço ali o dia todo, come um peixinho na beira da praia, toma uma cervejinha, uma arecalma, mergulha tranquila. Paraty respira cultura. Não vá de salto, vá com sapato dissolado de corda, um tênis bem macio para você andar naquelas pedras, porque é impossível você andar sem tropeçar. Ali o centro histórico, o interessante é você se perder. Quem já foi a Paraty sabe o que eu estou falando, as suas, elas terminam assim. Então, nunca dá para você ver o final das ruas, que ali é uma estratégia de fuga, porque eles corriam ali por dentro e escapavam para o mar. Todas as ruas vão andar no mar. Não tem perigo, você não se perde em Paraty. É só andar por ali, vai até o final da rua que você vai dar no mar. Não tem errada. Paraty, Paraty mesmo, no centro histórico, não entra carro, você tem que caminhar. E está aí, uma das graças de estar em Paraty. E os doces, né? São carrocinhas que vendem cuscuz, brigadeiro, cassarola, etc. Um monte de doce, quase torta de limão, quase todos ali custam cinco reais. Você pega um tijolão assim de doce e sai comendo. Tem os índios que ficam ali vendendo seus artesanatos, isso é bacana. Paraty, você chega, pode chegar de ônibus, vai a pé para a sua hospedaria e depois anda a pé por lá, porque de carro mesmo você circula muito pouco. Então, é uma cidadezinha muito pequena. E a graça é você ficar exatamente ali olhando a maré invadindo as águas, as ruas. As ruas são assim. Então, a maré às vezes sobe e ela entra pelas ruas. É romântico de ver. Paraty é uma gracinha, rende lindas fotografias, tem um astral muito bom. Vale a pena você conhecer. Agora, prepare-se porque a Flip não é nada barata. Isso me desanima um pouco de a Paraty. Ela fica muito cheia e fica muito cara. Então, eu particularmente gosto de pagar menos pelos lugares. Se eu posso pagar menos, eu pago menos por eles. E também gosto de uma hospedagem mais calma e uma experiência, assim, um lugar mais vazio, onde você consegue escolher um restaurante, sentar, tomar alguma coisa, apreciar. E há quem gosta da muvuca, que também não tem nada de errado, não. Está tudo certo, né? Então, escolha. Se você gosta de muvuca, a Flip está ótima, você vai gastar um pouco mais. Mas, se não, Paraty vale a pena também ser conhecida. Em outras ocasiões, tem a festa da... Tem a feira de fotografia, tem o evento da festa do Divino, em maio, que fica tudo maravilhoso. Lá, Paraty é festa o ano inteiro. Então, vale muito a pena. A Marilene Carmo, ela pergunta o seguinte para mim. É difícil ser a mãe do anticristo? Eu digo para você que é difícil ser mãe. Eu acho muito difícil ser mãe, a não ser que você não pense no que é essa experiência. Porque para você colocar um filho no mundo e querer que ele seja aquilo que você quer, é muito fácil. Agora, o difícil é você colocar o filho no mundo e deixar ele ser aquilo que ele pode ser. Isso é o exercício do amor. E isso é o que a maternidade nos pede. Mas, as pessoas acham que o filho é propriedade, que o filho tem que seguir as regras da mãe, ou lidar. Eu não acho nada disso. Então, eu acho difícil ser mãe porque é um exercício de desprendimento. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho que é muito prazeroso ser a mãe do anticristo, porque eu tenho orgulho dele danado. Não existiu pessoa nesse mundo, não existe. Ele está aí ainda para me ensinar muitas coisas que eu precisava aprender. Yuri é um exercício diário de amor, de desprendimento e de aceitação. Isso ele me ensina todos os dias com maestria. Eu sou muito grata pela experiência de ser mãe dele. Não é difícil ser mãe dele, é difícil ser mãe. É muito prazeroso. Yuri é extremamente carinhoso. Ele tem essa fachada toda assim. É claro que a gente já teve muitos atritos. É óbvio que a gente já se relacionou de uma forma mais, digamos assim... Mas, contornamos tudo isso, somos grandes amigos, viajamos juntos. Gosto muito de considerar experiências com ele, vivenciar experiências com ele. E eu sou uma ótima companhia de viagem. E eu sinto que eu sou uma pessoa muito privilegiada por ser a mãe dele. Que ele tenha todas as experiências que ele acha que é importante ele ter para viver como ser humano. E que ele jamais se ocupe de satisfazer as minhas expectativas. Que ele não tenha essa meta na vida. Que ele tenha a meta de somente atender as expectativas que possam fazer ele mais feliz e mais humano. Não as minhas. Então, essa é a resposta. Eu acho uma coisa maravilhosa ser a mãe dele. A Natália Braga pergunta assim... Você tem um ou uma escritora favorita? Eu tenho muitos escritores favoritos. Eu gosto muito de Saramago, gosto dos russos, gosto de Tolstói, gosto de Dostoiévski, gosto muito de Vargas Llosa, gosto muito de Rosa Monteiro. Para falar a verdade, eu tenho muitos escritores assim, meio favoritinhos. Mas, o que eu digo sempre para as pessoas é o seguinte... Nunca leia muitas obras seguidas de um mesmo escritor, porque a impressão que você vai ter é que ele vai ficar repetitivo. E não é repetitivo. É porque eles, às vezes, têm um fio condutor ou algumas ideias, eles vão realmente colocando ali naquelas obras e você parece que está lendo a mesma coisa. Como eu tive a experiência de ler Morte em Veneza, Cabeças Trocadas e a Montanha Mágica, do Thomas Mann, que eu sou apaixonada por ele, lê tudo de uma vez só, não recomendo. É uma experiência que eu não recomendo. Então, eu dei um espaçamento do Thomas Mann, aí voltei para outro livro dele. Então, é isso que, às vezes, faz com que, às vezes, a gente se desencante de algum escritor. Lê muito a obra porque gosta, vai ler tudo do autor. Não, dê um tempo para você poder depurar o pensamento daquele livro e aí depois você volta e você vai ter sempre uma experiência diferente com aquele autor. Então, assim, eu não tenho favoritos, eu tenho favoritos, tenho muitos e eu adoro ler. Se eu tenho sugestões de título falando sobre arteterapia, não, não tenho sugestões. Eu não trabalho com arteterapia, mas eu tenho uma amiga que trabalha, eu vou me informar com ela e trago as sugestões aqui para o quintal, tá bom? A Simone disse assim para mim, sinto falta dos vídeos sobre livros, esse ano teremos mais? Tomara. Olha, o ano de 2019 foi um ano muito difícil para mim, eu enfrentei algumas questões pessoais bastante importantes e eu precisei desse distanciamento do quintal para eu poder depurar essas experiências. Agora já estão mais consolidadas e eu já estou transitando melhor, então eu vou voltar a fazer os vídeos e comentar os livros. E também foi um ano assim que eu li os livros do Desafio Livrado e li alguns outros livros e não dava tempo para sentar e fazer um roteiro, para apresentar umas percepções. Eu não faço resenha, eu não faço resenha, eu apresento percepções só das leituras e às vezes não dava mesmo para eu sentar e gravar o vídeo. Vamos ver se esse ano eu volto com gás para o quintal, fazendo esse momento de interação com vocês que é tão prazeroso para mim, ser muito mais edificante. A Lorena Jabu, que eu encontrei lá em Curitiba, agora por acaso na Livraria da Vila, eu estava ali escolhendo, acabou aquela Ângela. Falei, tudo bom Lorena? Ela mudou para Curitiba. Lorena, a gente ainda vai ser vizinha lá de Curitiba, hein? Ela pergunta assim para mim, você vai postar aqui ou fazer um vídeo sobre as suas escolhas para o Desafio Livrado de 2020? Vou, eu vou fazer esse vídeo das minhas escolhas, eu estou só elencando os livros, que eu estou pensando ainda o que é que eu vou escolher para as 14 categorias, porque a gente tem a 15ª mandatória, né? Então eu quero ver se eu consigo elencar alguns livros bem interessantes assim para compor o repertório de livros para esse desafio. Mas ou sim, Lorena, eu já estou pensando sobre isso. A Raquel Casimiro pensa assim, análise filosófica no canal, alguma chance em 2020? Olha, eu não sei, eu estou pensando, se bem que eu tenho um pedido do Yuri para fazer um vídeo sobre um livro, porque agora ele reativou a inscrição dele no curso de filosofia, porque ele acabou o curso de sobre ele e ele precisou abandonar, porque foi realmente um curso bem puxado e agora ele já retomou o curso de filosofia, retomou o curso de filosofia, retornou ao curso. Então, ele estava me falando sobre as matérias que ele vai fazer e eu citei um autor, ele falou assim, mãe, eu li um livro dele, eu não consegui entender, pelo amor de Deus, faz uma resenha desse livro no seu canal para mim, por favor, faz. Olha, gente, eu não queria fazer não, mas quando o filho pede, a gente fica tão de coração assim, né? Eu não sei falar muito não para ele, então eu estou pensando em fazer realmente uma apresentação, uma resenha desse livro sobre estética. Mas, ainda estou pensando se eu vou trazer reflexões, porque eu tive uma experiência aqui com o Rafael Alvarenga, a gente andou fazendo uns vídeos de filosofia, mas foram uns vídeos que não foram muito bem cotados, assim. Então, o público é menor para esses vídeos de filosofia que a gente faz aqui. Mas vamos ver. A Anne, a Anne, ela pede assim, começar a ler Nietzsche por qual obra? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu cito essa cronologia para você entender a obra de Nietzsche, Anne. Então, é só você dar uma procuradinha, está aí, está de capa verde, dá uma olhadinha. E o Bruno Preto, o Bruno Rodrigues, que é o meu querido livreiro lá da Travessa, meu livreiro favorito, ele diz o seguinte, Há um filósofo que desperta um grande interesse em mim, Schopenhauer. Ah, do Schopenhauer, ele vai falar do amor também, né? Que tal? Tá, vou falar sobre ele, Bruno, porque você pediu. Então, aí vai análise filosófica, porque o Bruno pediu, porque o Yuri pediu, e aí eu vou fazer uma experiência. Vamos ver como é que vai ser. Porque o que o Bruno pede, o Yuri pede, a gente não fala, não. E a Laura diz o seguinte, Quais seus teóricos preferidos na psicologia, na filosofia, etc? Ixi, Laura. Na filosofia, eu gosto muito do Nietzsche. Então, eu leio bastante Nietzsche, gosto. Não sou nenhuma especialista, mas eu gosto de ler. Gosto de Platão, gosto de Aristóteles. Muito. E Boécio, gosto muito, medievalista. Então, assim, eu tenho um Emil Cioran, gosto bastante. Então, assim, existem o Sartre, mas eu não ia falar do Sartre. Eu adoro o Sartre também. Então, você pode ver que eu não tenho uma escola filosófica. Eu vou ali, vou aqui, eu gosto dos filósofos e vou lendo. Bom, na psicologia, é a mesma coisa. Eu sinto a necessidade, eu leio qualquer teórico que possa me ajudar a elucidar, a orientar um caso clínico. Eu gosto muito de Heidegger, gosto muito de Hegel, na fenomenologia e na minha intervenção da psicologia. Principalmente leio eles, né? Mas gosto também do Ponciano, gosto de algumas questões da gestalt, terapia. Então, assim, eu não tenho teóricos preferidos. Eu tenho aqueles que me ajudam naquele momento. Então, eu leio aquele que vai acrescentar, que vai orientar melhor na minha prática profissional. É isso que eu tenho feito. Então, é isso. Esse aqui, agora acabou mais um Café no Quintal. E eu espero que vocês continuem participando, mandando suas perguntas e sugestões pra gente aqui conversar. E vocês me digam, dentro do que foi dito aqui, me fala sobre as suas escolhas, sobre as suas percepções, sobre os seus favoritos. Comenta aqui comigo, que eu vou gostar também de te conhecer. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.